Eu lembrei um tempo passado Seus olhos tão cheios de brilhos Traziam paz ao meu coração E diante de juras e beijos Conviveu a nossa união Eu lembrei que os anos passados Não mudaram nada na minha vida Eu lembrei que eu sou o mesmo Ainda te amo Minha querida Meu canto se tornou triste Bem mais triste a minha voz Meus passos ficaram lentos Minha mente tão rude e feroz Se você chegasse agora Aliviava o meu tormento Eu seria dois infelizes O mais feliz Nesse momento Eu lembrei que os anos passados Não mudaram nada na minha vida Eu lembrei que eu sou o mesmo Ainda te amo Minha querida Meu canto se tornou triste Meu canto se tornou triste Bem mais triste a minha voz Meus passos Meus passos ficaram lentos Minha mente tão rude e feroz Se você chegassem Se você chegassem Se você chegasse agora Lembrei de mim Lembre de mim Lembre de mim Obrigado.